Diz aí aos desanimados, coragem não temais, eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Diz aí aos desanimados, coragem não temais, eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sintamo-nos acolhidos por Deus neste recinto sagrado, procurando também acolher-nos uns aos outros, e sobre o olhar, a proteção de Nossa Senhora de Fátima. Para que em paz e dignamente possamos celebrar estes santos mistérios, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas atitudes frias, insípidas para com Deus, para com a vida, para com os irmãos, passamos perdão dizendo Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e vim de socorrer-nos. Apressai-nos o cordioso e propício a salvação que os nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Deus, naquele dia, cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. Muralhas e fortificações foram postas para nos proteger. Abrir as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme. Dá-lhe-eis a paz, porque em vós tem confiança. Confiais sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrasou-a até ao solo. Ela é acalcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Amém. 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 Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu vos dou graças porque me ouvisteis e fostes o meu Salvador. Amém. 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 Bendito que vem, em nome do Senhor. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vem, em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós vos bendizemos. O Senhor é Deus, e fez brilhar sobre nós a sua luz. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e superaram os ventes contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e superaram os ventes contra aquela casa. E ela esmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Quando nos abeiramos aqui do santuário, e sobretudo quando nos aproximamos aqui da capelinha, dá a sensação que ainda temos nos nossos ouvidos aquela voz do Papa Francisco, que aqui neste lugar proclamou, temos mãe, temos mãe. E depois de olharmos para esta bonita imagem de Nossa Senhora, dá a sensação que bebemos assim um olhar de tranquilidade, um olhar de muita paz, de muita segurança, também um olhar de muito carinho. E isso faz-nos bem, porque às vezes chegamos aqui perturbados, preocupados, desanimados, aflitos, desorientados. E parece que a mãe nos dá a mão e nos diz, eu estou contigo, sou mãe. Ao longo da história, muitos teólogos procuram olhar Nossa Senhora com uma dimensão muito profunda, mas eu penso que às vezes muito distante da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia. O povo de Deus, ao longo da história, também olha para Nossa Senhora e invoca-a conforme a terra onde vive, conforme a ansiedade em que está, se está com muita dor, invoca-a como Senhora das Dores, se está numa situação de saúde, ou a sua volta falta à saúde, Nossa Senhora da Saúde, se faz uma viagem, invoca-a como Senhora dos Navegantes, Senhora do Ar, Senhora da Boa Viagem, e até se estamos numa felicidade assim muito grande, a invocamos como causa da nossa alegria. Mas, no meio de tudo isto, o mais importante é invocá-la como mãe. E, normalmente, nós, quando olhamos para a nossa mãe, gostamos de ver um rosto sorridente, um rosto feliz. Mas, às vezes, a mãe tem um rosto feliz, mas tem um coração a doer, a sofrer. Normalmente, as mães não gostam de mostrar um rosto triste ou choroso à frente dos filhos. Disfarçam um pouco, porque a criança, o filho, gosta de ver a mãe feliz, a mãe contente, porque a mãe é segurança, a mãe é proximidade, a mãe é sempre uma mão estendida. Mas eu que convosco, irmãos, gostava de olhar também para a Nossa Senhora com mais um título que me diz muito. É Nossa Senhora das Contrariedades. É verdade que ela tem todos os privilégios, todas as qualidades, tudo aquilo que faz dela nossa Mãe do Céu, Mãe de Jesus. Mas, às vezes, penso que ela é também a Senhora das Contrariedades e penso também que a nossa vida, mais tarde ou mais cedo, também vai passar por esta ou por aquela grande ou pequena Contrariedade. E convém-nos, ao rezar, ver como é que Nossa Senhora reagiu, como é que ela se sentiu, como é que ela foi capaz de ultrapassar aquela dificuldade, aquele momento. Reparem que, logo no início, ela que pensava não ser Mãe, foi-lhe pedido para ser Mãe, ainda por cima, Mãe de Jesus. Mas teve uma atitude que eu acho que é muito bonita também na nossa vida. Não fechou os olhos, não disse um sim na ignorância, quis ser esclarecida, perguntou, interrogou o anjo, como é que pode ser? Reparem, ela teve sempre uma atitude muito livre perante aquilo que Deus lhe pedia e que a vida lhe pedia. Porque só quem é livre é capaz de ser responsável. E ela foi sempre muito responsável nas atitudes que tomou, sobretudo no sim que proclamou. E esse sim, que ela disse naquele momento, levou-a a que nós hoje ouvíssemos esta palavra de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E acho que Maria, logo neste momento, fez a vontade de Deus, como Pai. Aceitou aquele pedido, embora complicado e difícil. Depois, o não ter condições para o Filho nascer é também uma contrariedade tão grande. Porque o próprio Evangelho diz, não havia lugar para Ele. E será que na nossa vida há lugar para Ele? Será que no nosso coração há lugar para Ele? Apesar de não haver lugar para Ele, Ele nasceu. Nós podemos, às vezes, andar afastados dEle, não ter lugar para Ele. Mas Ele quer estar connosco, quer nascer no nosso coração. e o nosso coração é o mais rico, o mais lindo presépio que nós possamos um dia ter. Todos os outros devem ser a imagem do nosso coração. Um coração onde todos cabem, os pobres, os simples, os humildes, os grandes ou pequenos, porque Deus está lá. O menino está lá. Depois, já depois de nascer, eu ter de ir para o Egito. Há tantos irmãos nossos que fazem também este caminho de imigração. Deixar a terra onde se cresceu, deixar a família, deixar os afetos, porque os afetos também nos fazem crescer, também nos tornam felizes. Quem não tem afetos torna-se uma pessoa áspera, dura, às vezes revoltada. Deixar tudo isso e ir para o Egito foi também uma grande contrariedade. Mas ela, como era a vontade de Deus, e como tinha nos seus braços a palavra feita humana, feita pessoa, feita seu filho, feita Jesus, ela tudo aceitou e percorreu esse caminho. Tantos pais e tantas mães que têm de percorrer também caminhos tão dolorosos. Às vezes, quando vejo aqui à volta do santuário ou nesta passadeira uma mãe com uma beocó, dói-me que as pessoas às vezes olhem com ar de crítica até com um ar de desprezo, nós não podemos imaginar o que vai no coração daquela mãe. Nós não podemos imaginar porque é que aquela mãe prometeu vir aqui de joelhos com o bebê ao colo. Às vezes não é o bebê que vai ao colo, mas é o filho ainda pequenino que vai pela mão da mãe. Outras vezes é o marido que vai dar apoio. E às vezes há pessoas que criticam, que quase que gozam com estas situações, mas elas são tão profundas às vezes. Elas trazem às vezes um drama tão grande, tão grande e sobretudo uma vontade de ultrapassar, de agradecer, de reconhecer porque Deus é caminho, é verdade, é amor, é vida. E as pessoas querem partilhar essa vida com este Deus que naquele momento com certeza que deu um apoio. Depois também vos interrogava quando Nossa Senhora se encontrou com o menino que tinha ficado no templo. Acho que a ternura de Maria para com Jesus neste momento deve ser um modelo e um exemplo da ternura dos educadores para os seus educandos, dos pais para os seus filhos, de qualquer professor para os seus alunos. Ó filho, porquê é que procedestes assim? No diálogo é que se esclarecem as situações, no diálogo é que as pessoas se erguem, no diálogo é que a verdade vem ao de cima. Mas às vezes nem todos nós, nem todos os pais, nem todos os educadores estão a perceber a verdade daquele momento, daquela situação. E então quando se castiga é o sinal que não se compreendeu a verdade. Porque a verdade muitas vezes é um mistério. A verdade muitas vezes é uma interrogação. É tão bonita a expressão do Evangelho. Maria guardava tudo isto no seu coração. Mesmo quando nas bodas de Caná ela disse fazei tudo o que o meu filho vos disser, aquelas palavras de Jesus, ela gordou no coração. Não ficou magoada, não ficou perplexa, gordou no seu coração. E quando nós não somos capazes de guardar no coração certas situações, é sinal que elas nunca tenham uma solução bonita ou possível. Mas para não vos demorar gostava ainda de convidar Nossa Senhora Junta à Cruz. Há três atitudes que me encantam em relação a Nossa Senhora Junta à Cruz. Chorar, suportar e rezar. Acho que Maria Junta à Cruz ao ver o seu filho a sofrer e a morrer daquele modo com certeza que chorou. Não se revoltou mas com certeza que o coração estava magoado, estava triste. E acho que foi neste momento que ela sentiu a verdade daquela palavra do velho de Simeão quando lhe disse e tu mãe uma espada há de atravessar o teu coração. Naquele momento quando o soldado trespassou o coração de Jesus estou convencido que Nossa Senhora se lembrou daquela palavra porque quando um filho sofre a mãe também sofre quando o coração de um filho é trespassado o coração da mãe também é trespassado e Nossa Senhora ali de pé a mulher forte a mulher corajosa a mulher serena com certeza que nos seus olhos tinha um olhar triste um olhar de quem sofre. Outra atitude Nossa Senhora era suportar há situações na vida que nós não somos capazes de as resolver naquele momento mas com a ajuda de Deus com a proteção de Nossa Senhora às vezes temos de as suportar de pé com serenidade sem estar contra tudo e contra todos a terceira atitude é rezar porque a oração como que equilibra os nossos afetos o desarranjo do nosso coração dá outra visão à vida e aos acontecimentos a oração é Deus a dizer-nos eu estou contigo não desanimes vá em frente que Nossa Senhora nos ajude na nossa vida a suportar tanta coisa às vezes incompreensiva mas não queiramos suportar sem rezar e não queiramos também rezar sem suportar às vezes nós rezamos muito mas suportamos poucos outros suportamos pouco a vida o sofrimento uma doença e sobretudo suportamos pouca vontade de Deus que Nossa Senhora neste tempo do Advento nos dê a mão cada um de nós se sinta muito próximo dela quer estando aqui quer estando em casa vir a Fátima é levar o coração cheio de uma mensagem de mãe e quem está junto da mãe normalmente nunca tem medo sempre mais seguro mais confiança porque ela nos protege ela nos dá a sua benção ela nos diz filho estou contigo não desanimes filha não desamparo que Nossa Senhora de Rezar de facto nos proteja nos acompanhe nos dê o seu olhar de confiança nos dê a força no seu caminhar nos dê a fé no seu acreditar no seu rezar seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Irmãs irmãos caríssimos invoquemos o Senhor que é a nossa fortaleza eterna dizendo cheios de esperança ouvi Senhor a nossa prece por todos os cristãos irmãos desta para que vivam em paz com toda a gente na fidelidade e no amor para com Deus oremos oremos irmãos ouvi Senhor a nossa prece por todos os responsáveis do Estado para que eleviem as cargas dos mais débeis e consolidem os passos dos mais pobres oremos irmãos ouvi Senhor a nossa prece pelos que tentam refazer as suas vidas para que ponham em prática as palavras de Jesus e tenham plena confiança no que ele diz oremos irmãos ouvi Senhor a nossa prece por todas as vítimas de catástrofes e desgraças para que imitem o homem prudente do Evangelho e construam suas casas sobre a rocha oremos irmãos ouvi Senhor a nossa prece pelos estudantes da nossa comunidade para que descubram que Jesus está mesmo próximo e o reconheçam como o seu melhor amigo oremos irmãos ouvi Senhor a nossa prece Deus nosso Pai fazei que os ouvidos dos surdos Senhor nosso Deus dai firmeza aos nossos corações e fazei brilhar sobre nós a vossa luz por nosso Senhor na unidade do Espírito Santo Amém Cáptimum Solve Israel Quí gemit in exilio Privatus Dei Filio Gaudem Gaudem Emanue Gaudem 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 Veni Veni Oriens Solare Nos Adveniens Noctis Depene Nebulas Dirás que noctis tenebras Gaudé, Gaudé, Emmanuel Nascedur Crotei Israel Orei, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor e Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo, nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno designo do vosso amor, de abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos de todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Oh, sana nas alturas, Oh, sana nas alturas, Oh, sana, oh, sana nas alturas, Bendito que vem, em nome do Senhor, Oh, sana nas alturas, Oh, sana nas alturas, Oh, sana, oh, sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reuni-os na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proponamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admetiste à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que admonerceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marta, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, e somos na verdade filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudares pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Como é que exista o Senhor? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, daem-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia dos senhores. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será recebida apenas na mão. A Sagrada Comunhão se distribuirá apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Amém. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Amém. 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 Vinde, prostremos-nos em terra. Adoremos o Senhor que nos criou. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Amém. 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 Oremos. Fazer fortificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais durante a nossa vida na terra nos ensinais a amar os banhos do céu, a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do Seu Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de vós vá para casa, para a sua vida, com o coração cheio da mensagem que Maria nos dá em cada momento. Cada um de nós, com a sua ajuda, nos ajuda a olhar para Deus, para os outros e para os acontecimentos, como ela olhou, com esperança, com fé e, às vezes, também com uma resignação interior. Um resto de dia feliz e dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Amém. 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 Amém.